Saravá, Mucuiú, Motumbá, bom dia pequeno bom dia, boa tarde pequeno boa tarde, boa noite pequeno boa noite, tô sumido aqui do canal né, deu uma sumida aí, deu uma desanimada de fazer vídeo né, me animei um pouquinho, mas vamos voltar, as ativo aí, tá bom? Vou deixar um vídeozinho rápido aqui pra vocês aqui, uma dicasinha bem rápida e fácil de fazer, pra você que tem dificuldade de se entrosar com as pessoas, de interagir com as pessoas, você que tem dificuldade que as pessoas gostem de você, que as pessoas sejam atraídas por você, que as pessoas chegam perto de você, façam amizade ou procurem você, você acha que as pessoas não gostam de você, vou ensinar um boizinho aqui bem fácil, bem simples, gasta uma folha só, uma folhinha só, tá? Pra você tomar, pra você que vai procurar um emprego, você que vai relacionar com a pessoa, vai fazer um encontro, tava aí na rede social e de namoro aí, marcou um esquema com a pessoa e quer que ela se atraia por você, vou ensinar esse boizinho pra você fazer, você vai arrumar a folha de levante. Você sabe, todo mundo conhece isso aí, sua avó conhece, sua mãe conhece, folha de levante. Você vai pegar um máximo bom de folha de levante, vai pegar uma aguinha filtrada, você entendeu? Aí você vai lavar essas folhantes na água da torneira, pra tirar as impurezas, poeira, terra, essas coisas, vai sentar quietinho no lugarzinho caldo, com a bacia, vai sentar, vai pegar essas folhas, vai começar a soltar essas folhas do pauzinho, do raminho dela, vai só pegar essas folhas, vai começar a macerar essas folhas com essa água, vai macerar essa folha, tá? E vai pedir que as pessoas gostem de você, que as pessoas sejam atraídas por você, que as pessoas sinta bem perto de você, que aquela pessoa que for namorar com você sinta bem de estar com você, seu vizinho, seu amigo, sinta bem de estar com você, faça esse banho, macera, macera, concentra bastante, faz esse pedido, né? Que as pessoas fiquem bem com você, que as pessoas sentem bem com você, que as pessoas gostem de você, entrosem com você, serem seu amigo, né? Pra você que tem dificuldade de entrosar com as pessoas, que as pessoas não fazem amizade com você, façam, namoro não dá certo, vai fazer o emprego não dá certo, então faça esse banho, tá bom? Jogue da cabeça aos pés esse banho e firma a cabeça que vai dar tudo certo e as pessoas vai começar a entrosar com você e se dar bem com você. Axé, Saravá, Mucuiu, Motumbá, bom dia, pequeno, bom dia, boa noite, pequeno, boa noite, ótimo sábado, hoje tem gíria de caboclo, fica ligado aí no meu, no meu YouTube aí, tem gíria de caboclo hoje, no terreiro, no terreiro Casa de Tranca Rua das Almas, Laru e Exu, Combalaru e Exu, ótimo final de semana pra todos.